Calma é que é maltinha, de aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Far Cry 4. Amiguinhos, estamos aqui em Kairat, acabámos por fugir às garras de Pagan Man, que é um tirano que está aqui a assombrar o povo de Kairat. Vamos tentar perceber o que é que se passa. Um grande obrigado a todos desde já pelo excelente feedback que vocês têm dado. Nunca se esqueçam de deixar aquele like maravilhoso para dar aquela poesão ao Rick. Bom, chegámos aqui a esta pequena aldeia, vamos chamar aldeia, e temos o quê? Deixa-me lá ver onde é que se vai ao mapa. Aham, só desta forma, só podia ser desta forma. E temos aqui duas missões para fazer. Encarregues de uma missão campanha para Sabal. E aqui é o quê? Encarregues de uma missão campanha para Amita. Zé, vou fazer a missão campanha da Amita. Isto está para marcar? Não? Filtrar centro.rota quadrado. Vamos fazer a missão para Amita. Sabem porquê, amiguinhos? Pelo simples facto de ela não ter... Namastê para ti também. De ela não ter muita bola connosco. Vocês repararam que a Amita não foi muita bola connosco, foi não? No episódio passado, assim começámos a chegar. Vamos falar com ela. Acordam. Habituem-se ao vivo. Sabal diz, eu não deveria estar fazendo isso. Estou ensinando-te a proteger-te-se. Ela não vai botar a bola connosco. Ah, o turista. Então, está tudo bem Amita ou não quer ajudar a gente? Estou Amita. Estou Badra. Então, Badra. Estás bem, Badra? Continua trabalhando. Já, né? Hum, e então? Olha, eu me reagiçou. Confessas, bem me pareceu. Nós continuamos perdendo soldados, o trabalho continua a se apoiar. Aham. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu não sou um soldado, mas eu quero ajudar. Ok. Claro. Há uma farmácia, não longe de aqui. A Penan trabalha, mas ela é velha e ela poderia usar a sua ajuda com alguns animais wildes. Eu preciso que você mantenha as escolas intactas, então usei-a isto. Ah, ok. Vamos usar arco e flecha. Temos que ir a carame. Ajudar a malta de lá, porque está a ter problemas com animais selvagens, pelo que me parece. Bom, vamos até lá. Ah, aqui há a terceira onda. Uou! A missão chama-se o Covil dos Lobos. Começamos já assim com o pé direito. Deixa-me lá ver onde é que é a missão. Será aqui? Será isto aqui, não? Ou não? Ou é aqui? É aqui. Ok. Vamos tentar perceber primeiro os mapas, né? E se eu for aqui, apanhar aqui isto? O que é que vocês acham? Não era uma ideia, né, Zés? Eu pergunto-me é se eu consigo dar aqui com a situação. Fica aqui, à frente. Posso ir... Vamos já da melhor maneira possível, não é, Zés? Vamos já aqui curtir um bocado com este parapente. Aham. Já temos arco e flecha. Ok. Pergunto-me onde é que nós mudamos de armas. Não é aqui. É aqui. Ok. Arco e flecha. E já não temos a nossa A capa. Por que é que será, Zés? Não sei. Deixei-me marcar no mapa a próxima missão. Que fica aqui. E não prometo que nós cheguemos lá em segurança. Mas vamos tentar. Embarcar. Bora lá. Haha! Logo na primeira missão já estamos ao volante aqui de uma... Ao volante? Quer dizer... Uou. Sério? Será que vamos lá conseguir chegar bem? Oh my God. Rick, tu eras tão mal a conduzir isto no Far Cry 3. E continuas. Porque já vais por aqui e vais. Vais-te espatar no meio das áreas. Pumbá. Vai buscar aqui os cordas do chão. Já tenho que me curar, olha. Pumbá. Vai buscar. Bom. Amiguinhos. Supostamente tínhamos que teres chegado ali ao nosso objetivo. E estamos bem longe dele. Será que conseguimos usar isto para subir? Não. Não. Não conseguimos. Por que é que será? Agora pergunto-me. Onde é que tu te meteste que não consegues subir isto aqui para ir até o teu objetivo? Não era mais fácil de teres ido de moto a quatro, não. Do que estás a inventar a voar numa cena que tu nem sabes. Mas ok. Estamos bem perto da nossa missão. Vamos ter que proteger algumas pessoas aqui de alguns animais salvagens. É o que me parece e é isso que vamos tentar perceber. Então, abelhote. Não tem nada a comer. Você tem algo a separe? Hagen Minn tem tomado a nossa felicidade. E agora ele tem tomado a nossa comida. Por favor, senhor. Não temos nada. Precisamos de mudar. Balhote, eu dava-te comida, meu. Mas não tenho. Olha, tenho aqui isto. Vá lá, se curtos. Vá lá. Vá lá. Acabei de chamar um animal selvagem, acho eu, não? Será? A série que eu fui chamar, desculpa, abelhote. Não gostaria de fazer isso. Mas já o matei. Ok? Desculpa, abelhote. Ah, vocês, então já começamos a armar a puta. Então era para lhe dar faca a única comida que eu tinha. Para lhe dar comida. A única comida que eu tinha era aquela bocaria. Bom, mas vamos direto à nossa missão. Mas é o nosso objetivo. Se eu conseguir. Porque eu acho que enfia-me aqui num sítio que eu nem sequer consigo subir. Pois, bem parecia que eu não conseguia subir isto. Oh, meu Deus. O que é que tu inventas, rico? Se calhar era para os motocotos, meu. Tomei uma vez. Nós nos vamos então. Ah, tá, não morres? Ah, se o gajo ia se virar direito a mim, velhotes. Oh, my God. Que saudades que eu tinha de caçar, meu. Encontre Canan. Ok, é isso que nós vamos fazer. É o próximo objetivo. É encontrar o Canan. Pelo de javali. Ok, é bom. Ah, Canan. Onde é que estás, Canan? Estás aí para cima, não é, velhote? O que é que é que é que tu és para aí fazer, meu? Eu devia ter vindo de moto ao 4. Mas sou tão artista. Por que é que eu invento tanto? Então, velhote. Oh, que puta. O que é que estás a armar aqui, meu? Ai, uma velhota, já. Então, velhota, como é que é? Amida me enviou. Ela disse que você poderia ter... Alguma tipo de animal wild animal, provavelmente. Ah, sério? Precisas ver dessa maneira? O que ela nem fala? Ei, Amida. Eu não tenho ideia do que eu deveria fazer aqui. Ela tem os animais todos mortos. As pernas são uma nução comum para a farmácia de Canan. Ela matou um número de elas, mas o que ela só sabe meter é a cerveja pagou lá abaixo? Não se preocupa com ela. Há um deno perto. Clica-se, hein? Eu acho que Canan tem suprimentos de suprimentos em algum lugar, na farmácia que você pode usar. A sério, velhota, eu estou bem entalado. Ela tem que... Uou, a sério, velhota? Tu tens este material aqui escondido? Ai, exés. Meu amigo Mahabir. Eu sei que é muito poder para você se juntar a nós nesta luta, mas depois da traição de Pagan Men, Pagan Men, precisamos resistir. Kairat não vai mais permitir que estrangeiros ditem o seu futuro, que é o caso de Pagan Men. Eu não sei o que os deuses planejam para nós, agora que Pagan dividiu Kairat, mas eu sei que a resistência é a nossa única opção. Meus mais sinceros agradecimentos a você e Canan, por seu apoio contínuo. Pelo visto, é este velhote que manda para cá as armas. Eu agora pergunto-me, o que é que esta velhota tem sim tanto material refundido aqui? Mas ok, vamos seguir a nossa vidinha. Ainda estou para bem... Supostamente há aqui um covil de lobos, que é que é mais para a frente. E nós temos que ir... Zé, não me agrada a nada a ideia de irmos para um covil de lobos. Mas ok, vamos ter que arranjar uma maneira de nos livrarmos dos lobos aqui da velhota, é isso? What the fuck? Mas tem-lhe uns pacaraças, não era melhor irmos moto 4, meu? A sério, rico? Bom, vamos moto 4, Zé. Não, ela tinha aqui uma moto 4 à frente, ainda tem, acho eu, não tem. Deixa eu ver se tem. Tem, está aqui, olha aqui, velhotes. Curta, vamos andar um bocadinho de moto 4, nice! Ok, L para ganhar, R2 para atirar? Sério? R2 para atirar? Ah, o freio é o círculo. Quadrado é entrar e sair. Para usar a pistola, R2 para atirar. R1 para usar coisas jogáveis. Oh meu Deus, isto é tanta coisa ao mesmo tempo. Ah, aceleramos no coiso, no analógico esquerdo. Boa, R2. Boa. Vamos ver, vai chegar aí, deixando a zona da missão, bem para seu. Bem para seu que não era para aqui. Zé, os controles estão diferentes. Isto não é fácil de conduzir, Zé, não sei se vos disseram, mas isto não é nada fácil de conduzir. Bom, bora aqui pelo meio do mato até lá. Ui, Jesus, vamos começar a tomar. Vamos ter que ir mais devagar e ter mais contenção na condução, é isso, é? Ok. Isto é o que? A missão começa aqui. E agora? Para equipar a câmera. Até os lobos andam para aqui, é isso? Não vejo nenhum, Zé. Muito bem, está lá, deu, né? Vamos ver os inimigos que estão andando. O que é que estão os inimigos, velhados? Ahá! Aí, Zé, os gás estão para aqui a fazer uma chacina do cara, ah, vocês, meu. Vou ter que ir até lá abaixo e tratar deles, é isso? Mas isso é de forma fácil. O que é que eu posso fazer aqui? O mergulho daqueles meio motherfuckers, é? Bom, bá. Dentro de água. Ok, vamos nadar um bocadinho. Vamos nadar um bocadinho. Preciso de dois lobos tibetanos. Vou ter que os matar. Convém isto para a coisa que estás a ficar sem respiração. Zé, vamos ter que fazer uma aproximação aos lobos. E vamos ter que os matar e arranjar a pele deles. Precisamos de dois lobos tibetanos. Já começaram as missões. Ok, vou ter que fazer uma aproximação aos lobos. Não sei de que forma. Será que eu vou conseguir atingi-los daqui? Não. 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 Ai, pirou-se o gás. E este? Tiraram-se os dois. Ai, eu vou ter que entrar lá dentro do covil. Ai, amor. Não, miro. Não, não tens para aí grinchar. Vou ter que entrar dentro do covil dos gajos É essa, sério? Bom, isso já foi Menos mal Ui, são buê São buê Toma, da faca Toma Ai Oh my god Mesmo à conta Calma que vem outro, vem outro Vem outro, rico Toma Toma Tá, o rico vem acertar-te-as nele, não? Toma Tá feito, Zés Já conseguimos limpar dois lobos Ok Já usámos uma nova weapon Até mas eu não me lembro de acelerar no analógico esquerdo Destrua o covil dos lobos Como é que eu faço isso? Vou ter que disparar para... Para algo Para isto, hein? O meu gajo liga a luz automaticamente Ok, vamos pular mais um Só precisar um nos dois pedaços de lobos Já temos três Agora a pergunta É como é que se muda da arma É sério? Que destrua o covil dos lobos? Ai, Zés Os gajos fartos De se matar Vilageiros, meu Malta de Kairad Molotov Se calhar manda um molotov Sim cá para dentro Não? O que é que vocês acham, Zés? Eu acho que sim É isso que vamos fazer Vamos nos pirar Aliás, isto está para armadilhar Não Tem que alguma cena para armadilhar Vamos ter que usar qualquer coisa Deixa-me ver o que é que eu posso usar Molotov, por exemplo Acho bem Por isso, ele já é um lança-rockets O que é que vocês acham? Não, não me deixam usar Deixa-me lá ver Ah, puta Acho que já está destruído, não? Acho que já destruímos o covil dos lobos, não? Pelo menos está aqui uma fumarada Oi, está feito, palhotos Está feito Já conseguimos destruir o covil dos lobos Entretanto Tenho aqui mais uns animais para fazer skin Volte a canã Ok, vamos voltar a ela Ah, mais Há para aqui mais lobos, não Está ali outro lobo Não fui eu que matei Os lobos pelos vistos Também não ganhavam as guerras todas, não é? Piquinhos Épico Épico, épico, épico Vocês sabem que isto agora vai ter aqui Uma linhagem de aprendizagem Uma linha de aprendizagem Ui, lobos ali à frente Mas eu vou tentar A sério? L3, piloto automático? Qual piloto automático? Mas os caras são malucos ou o quê? Vamos, bora L3, piloto automático Ah, isto é piloto automático Malucos Somente pistolas Pelo visto Só se conseguem disparar em pistolas Mas estão aqui lobos de todo lado, meu Mas ok Pelo menos já nos livrarámos do covil dos lobos O que não foi nada mau Né, miguinhos? Vamos, bê Vai buscar, Rick Já está Já desmanchar o homem todo Bora Vamos lá ver o que é que a Canan está Olha um tuc-tuc, Zez Mesmo bacanas Vamos andar tuc-tuc também Já agora deixa eu cá apanhar os animais dela Ah, não deixa Onde é que ela está Sério? Ela está onde? Ah, está dentro de casa Então, Canan Olha, está a Camita também Curtam Ela já vai curtir de nós Já fizemos uma missãozinha épica Ha, ha Badra Badra, como você está? Bom Tá bem Eu, uh Brasilei-te esses paltes Eu pensava que talvez você pudesse usá-los Hum É isso, é bom, RJ Já estamos a marcar pontos Sério? Desculpe, Tanka, o que? Tanka, o que? O meu é que ela usa as peles dos lobos para pintar O meu é que ela usa o demonio Yalong Essa é sobre a goddess Kira E essa é sobre a Badra O próximo Tarun Matara O Tarun Matara é uma deus vivas Se você acredita em Bal Já vai Não é uma vida para um filho Ser tratado como um objeto Um rei Obrigado por sua ajuda Olha, curta Já precisava de agradecer Já não é mal Aham Nossa missão está feita Bom Vamos fazer outra missãozinha Missão do covil dos lobos está feita Vamos tup-tup Amiguinhos O que é que vocês acham? Mas não temos armas Não sei porquê tiraram-nos as armas O que é que o Rico vai fazer? Vai marcar aqui o mapa Supostamente Mapa, 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 mapa Para o S Vamos voltar O que é isto aqui? Ronda Money Gire essa roda money Para uma grande recompensa de karma Vamos até lá ver o que é que se passa Né, Zés? Habilidades Deixa lá ver o que é que eu consigo fazer aqui na zona das habilidades Nada Tem tudo desligado Ah, eu posso fazer aqui algumas habilidades Ao nível do tigre Ou do próprio elefante Aprender Mas já posso aprender algumas Mas por acaso já custo um Olha, por exemplo Morte baixo R3 Embaixo De um ou dois inimigos Em saliências escaldáveis Para derrubá-los Porquê que não? O que é que quantos pontos é que tenho? Tenho um O elefante Ganho uma barra de saúde adicional Um total de três A velocidade de ferramenta de reparo é aumentada Não, vamos optar aqui pela cena do fight Mire e dispara qualquer pistola enquanto move um corpo Também é interessante Veículos aguentam mais dano antes de precisarem de repares Vamos começar por qual? Por este Deixa-me ver A seguinte habilidade é necessária Morte de cima Ah, ok Só depois de desbloquear a morte de cima É que consigo desbloquear a morte de baixo Ok Então vamos optar aqui por Disparar enquanto movemos o corpo Ou não? Não Pelos vistos vamos passar aqui para a parte do elefante Vamos aumentar a nossa vida Porque acho que é importante isso Porque não sabemos ainda jogar Adquirido Ganho uma barra de saúde adicional Três no total Ok Nice E já gastei os pontos todos A criação O que é que eu posso criar agora? Posso guardar Um Guardar arma Possibilidade de guardar arma Ok Com as peles provavelmente do lobo Posso criar um kit de seringas também Duas peles javeli Também já tenho Posso criar uma bolsa para iscas Maior Ok E gastei tudo o que tinha Pelos vistos é isso Aham Ok Mochila Karate Selecionar Karate Raming Mochila Uou Absorvente Isto é o que nós temos dentro da mochila Torniquete Ok amiguinhos Estou a perceber Isto à medida que vamos jogando Vamos tentando perceber como é que as coisas funcionam A carteira para levar mais dinheiro Bolsa de jogáveis O que é que nós vamos precisar daqui Isto diz-nos aqui Ingredientes Os peles de yak Rinoceronte Tigre bengala Ah Vocês pensam que eu vou chegar aqui E vou começar a matar animais Como se eu não tivesse a caber Fosse mais fácil Está bem Bom amiguinhos Bora Uh Estamos ao velhote do tuc-tuc Uou Uou Tchau milhote Quase quis contra mim Meus Melucos O que fazes Bora Sempre a fundo O exército Os bichos têm um trânsito Não Não íamos aqui Eu quero Ai Mas vais com o tuc-tuc Aqui pelo meio do mato Isto aguenta-se rico Se calhar aguenta Uh Não manda-nos É para dentro de água Ora Vamos ali ver Que roda é aquela Que eles fizeram para rodar Para ganhar não sei o que Girar a roda de money Ok Uma de 40 Vamos lá ver o que é que deu Não deu nada É só para girar Mais Mais 3 Para a próxima recompensa Sério O que é que eu ganhei Vocês vão se enxerxar isso Vem rodar uma roda Que não dá nada Os cachos vão brincar Com a minha cara Bom Bora Agora Deixa eu marcar A nossa próxima posição O mapa Que fica aqui Vamos até à cidade principal Vou ter que dirigir ali Até à estrada E lá já temos caminho É isso? Ai A Zez ao velar do tuk-tuk Oh my god Tão épico Zez Ser profundo Não Espera aí Espera aí Zez Zez não se esqueçam também De falar de ser profundo Curta-o Ai Zez O que é que querias fazer? Uma manobra Arriscada não é? Saiu o GTA no canal já Zez Saiu o novo GTA Vais partir o tuk-tuk-tuk-tuk Bom já chegámos à cidade Não é mal Bom já partiste o vidro ao tuk-tuk? Isto devia ser de alguém Não é rico Não já partiste o tuk-tuk Bem chegado Bom Então malhote Está tudo bem contigo Não faz tempo Não faz tempo A ti também E vocês E vocês Sentados O que é que estão a fazer? Não tem nada para fazer malhote? Olha aí a arma Está cheio de casa Uma rouba de arma Ahá Viste não Não viste nada Supostamente não viu Supostamente Quem? Vê lá tudo bem Extraordinário Que o teu marido Faz clothes Para não sei o que Está bem? Deixa-me ver se outro dia Está bem? Hoje não estava a apetecer De ser tipo chato Não estava a apetecer Ahá Vamos falar com o maluco Agora precisamos saber Onde é que é a porta de entrada Da casa do maluco Não é? Ahá Deixa-me ver Ahá Não é expo não? Está malhote Está tudo bem contigo Não queres gerar gente? Ahá? Está com o comichão da cabeça Bora interagir Fazer nas abraços É uma missão Ainda estamos a fazer tutorial Uou Que se fosse uma coisa malhota Sério? Acabamos de entrar Está que andando com a visão? Oh my god Estou a cacha Estou um bocado maltratada É isso? Sabal Este é o Sabal Ahá As torres de rádio Estamos ainda a fazer tutoriais Ok 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 Aham 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 Estou a gritar Estou a gritar Pelo visto o homem caiu Deve ser na abaixo Não sei de que forma Mas deve ser maluco Posso tentar Promete não cair Agora se vou cair ou não Não sei A promessa não quer dizer Que eu cumpra Se me disseres assim Ah promete nunca me vais mentir Ah eu Desconsigo prometer isso Agora Vou subir uma torre Que não conheço E tu estás-me a dizer Ah e taus Promete nunca vais cair Isto é um bocado complicado Estou-te a prometer Uma situação dessas Melhor percebes ou não Bom Vamos ali até o próximo objetivo Aham Iamos a voar não Zé O que é que vocês acham? Não sei Já nascendo aqui As gerenças para voar Se querem que eu vos diga É ali Aquilo fica ali Uma vez que se pode deslocar Mas vamos a voar Não é Zé Vai correr mal Eu sei que vai correr mal A gente vai a voar E nem sequer lá perto Daquela porra Não vou descar Mas ok Por acaso é capaz Olha eu tenho uma pistola Já tenho uma gun Uma pistola Arca e flecha Molotovs 0 As facas de arremesso Eu há bocado a dizer Ah é o rocket Ah é o rocket Que eu tenho ali Do lado esquerdo Não São facas de arremesso Estão Árvore É sério Bom Ah Isto é mais grifo Bora Embarcar Vamos embora amiguinhos Ver se conseguimos chegar Ao nosso objetivo O que é mais importante Puxar para cima E começar já a indicar Para aqui isto Que eu quero ir lá Direitinho Não quero que ela Caia mesmo perto Sabe qual é o grande problema O grande problema É que o Rick No Far Cry 3 Nunca conseguiu aterrar Com esta porra Que deve ser Partia sempre o braço Partia sempre com o dedo Morria É muito complicado É uma situação Muito complexa Já estás a descer a pique Não me agrada nada Pois bem Apareceu Um beijo Já estás no chão Aí está Vai lá Aterramos mais ou menos Não foi perto da cena Mas foi mais ou menos Bom Vamos lá até o nosso objetivo Zés Ok Eu sei o que é que vocês vão dizer Desse tarde Rico Por favor Mas vai de cá Rete aos objetivos Que a tua cena não é voar Mas de qualquer maneira Aqueles parapentes Também não Não sobem Zés Isso é mais para planar Mas o Rick também é planar Não é grande coisa Zés Curtam 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 Olha a cidade De onde eu vim ali Se eu disparar daqui Será que consigo atingir alguém Não vou fazer isso Coitado dos homens Aí já estás a carregar uma arma Que Que acabaste de coisa Nem tinha balas E que nem sabias Bom Verifica Sai What the fuck Alguém? Ou foi a impressão minha? Então, balhotos. Vocês também estão-se a mandar assim para o chão também à... à maluca? Chega à torre do Cine, curtam. Já tenho o material deles, agora tenho que chegar eu à torre do Cine. Oh, meu Deus. Então, umas montanhas estão aí contra as chenas, oh, rico. Bora. Pois é. Então, como é que eu chego à torre do Cine se esses gajos não me deixam aqui subir? Como é que eu vou subir aqui? Será ali pelas cordas? Eu gostava. Será que me deixam? Deve ser, não é, Zés? Olha, não me deixam subir para as cordas, curto. Olha, não me deixam subir para as cordas, curto. Estou aqui num sítio e não me deixam subir, olha. Diz que não pode ser. A sério? What the fucker? Estas 10 zocas caíram para aqui porquê? São malucos? Estão supostamente, eu devia conseguir chegar aqui. Devia conseguir chegar aqui e escalar por estas cordas, porquê que eu não consigo? Ui, apareceu aqui qualquer coisa. Ah, é o melhor da sério, rico. Apareceu ali o quadrado, não apareceu, Zés? Oh, meu Deus. Não, não comeces já a atrofiar, rico. Não comeces já a atrofiar nos jogos. Mas apareceu um quadrado aqui muito rápido, não apareceu, Zés? Supostamente devia ter que chegar aqui e conseguir... Oh, meu Deus, a sério? Tão épico, Zés. Tão épico. Sou épico, não sou, Zés. Pronto, mas podiam ter dito que eu tinha um arpão. Não sabia que tinha um arpão, Zés. Bom, bora lá chegar à tal torre, então. Pelos vistos, vai ser complicado chegar à tal torre. E o arpão. Uou, a sério? Tão malucos? Pensam que eu vou me atirar ali para aquele lado, é isso? E o arpão, não consigo agarrá-lo aí mais de lado nenhum? É que isto é uma queda, uma vex para o suicídio, Zés. Pois, não sei se vocês não sabem se ver desta situação, né? Ahá. Nice, ok, ok, ok. Nice! Nice, nice, nice. Muito bom, Zé. Tem cenas novas. Então, mas isto está a 5 corpos aqui, de pequenos, porquê, Zés? O que é que tem que dizer com esta gente? Curtam, Zés? Certo de tutorial. O rico não sabe tudo. Valvelmente vocês já passaram alguns de vocês por isto. Ok, nice, nice. Muito bom. Ai, ai, que eu ia... Ai, eu nem sei como é que eu me agarrei aqui. Se querem que eu vos diga, Zés? Olha, olha. Estás ver se partes de uma perna, Rico? Ai, é brutal, meus, as cenas, Zé. Eu, por acaso, carreguei sem querer no botão e... Olha, 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 olha. Até o tens ali um balhote e não dizias nada a ninguém, Rico? Deve haver mais, né? Ui, ui. Calma. Agora, 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 agora. Não quer barulho. Será que há mais? Será que há mais, Zés? Pelo menos já temos uma capa que não tínhamos, é isso? Aham. Olha lá, o arco e flecha. Não. Ah, tem que fazer a cena para ter mais armas. Já percebi. Eu vi se o gajo está cá sozinho dentro, é isso? Bom. Alcança o topo das torres de sino para sabotar o sinal de propaganda de Pagan Man. É igual ao Far Cry 3. Liberta as torres para remover a neve no mapa e conseguir acesso a armas grátis e desbloquear novas tarefas. Ok. Eu os vias vou ter que subir. Agora, pergunto-me de que forma. Não sei, mas a gente já vai perceber isso. Olha, estas caixas não sabia que dava para partir. Acabei de verificar que dava para partir, o que é muito bom na minha opinião. Bom, vamos começar a subir, Zés. Isto, inicialmente, deve ser fácil. Depois, para as torres lá mais para cima, já deve ser mais complicado, não é, Zés? Não sei o que é que eu estás a partir. Há gajo daqui, é isso? Vou sempre tentar perceber para onde é que é. Bora. Arca e flecha na mão, sempre. E vamos ter que chegar ao topo disto. Uou, eu vou conseguir andar aqui? Sério? Agora é saltar já, não? Zézocas, estou a ouvir vozes aqui. Os gajos estão onde? Acho que já me viram, não? É que as outras torres não tinham inimigos e agora têm. Estas têm. Bom, já estão a gritar porque já me viram, não é? Cheizinho, me curtam. Tenho que ver aos buracos. Aqui está cheio de buracos. Agora, curta. É sempre bem jogado, Rico. Mas também não tinha descoberto aqui isto, por exemplo. Foi bem jogado, é, Rico. Tens que ir de cá em baixo. Não sei se foi bom ou se foi mal. Se tu já estiveste aqui, não tem que ver. Onde é que eles estão? É que se eu os conseguisse ver, eu mandava-os cá de baixo. Fale-me a source of the danger and eliminate them. Bora, Zéz. Temos que lá chegar ao topo disto. Agora. Bom, pelo menos vamos, acho que vamos conseguir cumprir a promessa que é não cair, será? Bora. Está quase. O que eu quero saber é onde é que andou os meus amigos, não é? Ah, isto em primeira pessoa é bem esquisito. Já ou é que não jogava um jogo destes de aventura em primeira pessoa, assim. Bora. Ok. Há sempre muitas caixas para apanhar nas várias torres. Pilhar. Ah, mais. Mais. E a torre do rádio está aqui. Onde é que os gajos estão, Zéz? Mas eu estava a ouvi-los, eu estava onde? Iam estar no piso de baixo, provavelmente. Eu botei um a vir lá o outro. Bom, uma de 17 torres de rádio. Vocês vejam a grandeza do mapa. Agora, vai-me indicar pelo menos 3 localizações secretas. Fazenda dos Parabacar, para me eliminar. Casa do velho Isha, para proteger. E refúgio dos Kaira, de Kaira. Nice. Que é aquele refúgio onde a gente estava. Penso que seja isso. E uma série de animais também, o que é positivo, na minha opinião. Olhem aqui. Estão vendo? Descobrimos aqui uma série de cenas. Agora, aqui nas habilidades. O que é que nós temos mais para fazer? Elefante. Temos um total de quantos pontos? De um ponto para adquirir. Vou dar-lhe dado na vida. Não dá, não deixa. Está feito. Custo. Aprender. Você é habilidoso suficiente para pegar o dobro das folhas. Por exemplo. Parece-me bem. Dando reduzido no fogo. Vamos apanhar as folhas. Porque as folhas também me vão ajudar na parte da criação. Aqui na parte da criação não tem nada. O que eu vou precisar é de uma cena para mais armas. Bolsa de munição pesada. Bolsa de explosivos. Aljava. Guardar arma. Tenho um de três. Preciso de três peles de Tapir Malayo. Tenho que fazer isso. Tenho que fazer isso para os próximos episódios. Fazer a cena do Tapir Malayo. O que era isto aqui? Não sei para aparecer cenas. Apareceu-me agora mesmo aqui o X. Sério? Ah. Provavelmente aqui. Usar tirolesa para descer. Ok. A torre não tem mais subida. Não. Está tudo feito. Vamos apanhar a tirolesa para tentar cumprir como é que é a tirolesa para ver se é igual ao anterior. É igual. Vamos com a arma na mão. Ah. E lá embaixo inimigos. Baixo direita deles. É isso? Não. Não. Por acaso não. Quem é este? Boa trabalho na torre, irmão. Estamos a transmitir a frequência e traz a verdade para o povo. Quando tiver tempo, vá ver Longinus. Ele é um amigo do Rio de Janeiro e ele vai ser agradecido de que você ajudá-lo. Olha, olha. Longinus? Então aquele só se entreplou e está bem pobre homem. Oh meu Deus. Mochila está quase cheia. Pois, tenho que ir matar alguns tapires. Vou ter que ir à procura dos fóquens dos tapires. Mas antes disso, queria desbloquear aqui uma cena que está aqui escondida, que é isto. Pilhar. Ok. E uma machine gun para usar. O que me parece bem. É nos vários mapas e existem sempre machines guns e cenas montadas que podem ser usadas. Muito fixe. Bom, amiguinhos. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste segundo episódio de Far Cry 4. Não se esqueçam de apoiar daquela forma fantástica ao Rick. Com aquele vosso like. E hoje ainda vamos ter Assassin's Creed e vamos ter GTA Online também no canal. Eu a criar a minha personagem. Ok, amiguinhos? Deixem nos comentários o que é que vocês estão a achar. Deixem lá dicas e vemos-nos no próximo episódio. Com vocês é Rick Fuzeres. Até à próxima. E fui. Obrigado. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto